Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, depois de 7 altas consecutivas, nada mais natural que o mercado pausar um pouco. E a gente atingiu nessa máxima da semana a região do 119, na verdade 119.728 pontos, máxima atingida hoje. Então, está numa resistência importante, ali os 120 mil pontos já vem de uma sequência de alta natural a interrupção desse movimento. Mas o que que, assim, chamou a atenção? A queda. Se você for pensar, a queda foi basicamente commodities, e os bancos, tirando o Santander, aí ficaram meio que no zero a zero, alguma coisa nesse sentido. Então, teoricamente, se você for pensar, deveria cair um pouco mais, não ficar meio que no zero a zero, mas tem uma quedinha aí de um candle de reversão um pouco mais, assim, rechonchudo, de corpo, vamos assim dizer. Mas o que que segurou o mercado, mais uma vez, e que vem, e que resultou nessa alta de 3% nessa semana e o rompimento dos 115 mil pontos? A reversão da curva de juros. A gente falou bastante disso no fechamento de ontem, falamos muito também no ao vivo, que eu faço no canal No Põe no Bolso das 6 às 7 horas, a gente falou sobre isso e como iniciar umas posições em empresas desse setor. E hoje a gente teve mais um resultado que ajuda nessa tese do Banco Central de que a inflação, ela está próxima de um pico e, por conta disso, não há necessidade do Banco Central forçar mais altas na Selic. Mais uma alta de um ponto percentual, jogando a Selic para a 2,75, em maio é o suficiente para cobrir. Isso, né, e em outro momento, né, mais final de 2023, ali, final de 2023, no começo de 2023, ou meados de 2023, meados de 2023, acho que é melhor a gente travar esse lado, até mesmo começar um processo de redução em vista da queda da inflação, tá? E o que o mercado fez com isso, com essa informação? Se você olhava a parte longa da curva, para 2023, 2024, 2023 em especial, colocando Selic ali travada nos 13%, né, sem grandes alterações, então, o mercado colocando Selic nessa faixa de 13% em 2022 e 2023, e em 2024 começa um processo de correção. E aí, por conta disso, o mercado se ajustou brutalmente, né, desde o cupom, né, na última quarta-feira, para tirar esse excesso de risco que vinha na curva e, como a gente já comentou diversas vezes no fechamento, curva de juros para cima, aumenta o risco, reduz o apetite para o renda variável. Curva de juros para baixo, reduz o risco e aumenta o upside para a renda variável. Em especial, né, os setores que apanharam bastante, construção e varejo, mais uma vez, destaque de alta de hoje, né, hoje em especial, na alta de 21% de Cogna, por conta do resultado, uma recuperação das margens. A gente vai passar um pouquinho sobre o gráfico, mas eu vou falar mais sobre o resultado e possibilidades, né, com o papel das 6 às 7 horas no fechamento ao vivo, beleza? Então, a gente teve o IPCA 15, né, vamos continuar a história aí da inflação. O IPCA 15 ficou acima do esperado, né, veio 0,95, o mercado está esperando 0,87, veio. Mas, depois de muito tempo, ocorreu uma desaceleração em base mensal, né, Se você olhar de fevereiro para março, né, caiu de 0,99 para 0,95. E, colocando na conta, o aumento dos combustíveis, né, e também o aumento dos alimentos. Alimentos, né, foram, foi o grupo que mais contribuiu para a inflação, mais uma vez. Então, o mercado, né, ele trabalha com expectativa. Se essa expectativa, que o Copom está batendo no peito, e o Copom que controla a Selic, né, não é a minha opinião, é a opinião do economista, nada, então o mercado vai precificando isso. Se mostrar o contrário, aí devolve, né, mas o mercado trabalha com expectativas. E por que que eu digo isso, né, e aí, né, se você olha lá, a posição aplicada em juros, né, que seria a vendida, né, vendida, vendida em Selic, o estrangeiro aumentando essa posição. E por que que eu digo isso? Eu, particularmente, acho que é muito cedo para falar de desaceleração da inflação, né, em vista que esse aumento das commodities afeta em diversos pontos da cadeia e a gente, a gente, estamos, né, em um evento de inflação de oferta e não inflação de demanda, né, por crédito, essas coisas, tá. Então, é, mas isso, é, e aí, na minha opinião, é, acredito que a Selic ainda tem espaço para atingir esses 13% e essa curva de juros, é, né, reverter um pouquinho, perder um pouquinho de força dessa queda. Mas aí, minha opinião, também é opinião de diversos economistas, né, se você, hoje, se você ler os comentários, o pessoal falando que parece que o Copom está na Disney, né, ele pode estar na Disney, a gente, sinceramente, nossa opinião pouco importa, o que importa é, se o Copom quer fazer isso, eu vou correr atrás disso e vou me posicionar para isso. Se ele reverter, eu encerro essa, essa expectativa e continuo com a expectativa que já vinha antes, né, é isso que a gente tem que ter em mente. Mercado, você pode ter diversas opiniões, né, opinião, opinião, ah, minha opinião é essa, opinião é aquela. O que o mercado coloca na conta? É isso, e é isso que você tem que fazer, né. E aí, se você não acredita nisso, você vai com lote reduzido, enfim, mas é preciso mudar, né, a cabeça. E é isso que eu pretendo fazer, né. Eu passei o ano passado inteiro sem ter varejo, sem ter construção, sem ter nada, justamente por conta dessa, da virada da curva de juros para cima. E agora, eu estou nesse mesmo momento, de virada de curva, para baixo, que favorece esse setor. Então, esses setores, né, em especial. Então, o que que é? Pô, eu gosto de varejo de construção. Agora, qual que é o principal, o que que a gente tem que fazer agora? Fazer um estudo, né, um radar de ações, de quais empresas desses setores que estão melhores posicionadas para aproveitar, né, uma possível recuperação da economia, enfim, né. Está melhor posicionada em vista desse cenário horroroso que a gente tem em macro. E, enfim, é isso. Essa é a ideia que tem que fazer agora. Esse é o trabalho para os próximos meses, né, os próximos dias. Em especial, é um trabalho que é preciso ser feito. Afinal de contas, né, agora o risco retorno está muito assimétrico, né. A gente está numa onda a um de alta dessas empresas do setor de varejo e construção. É preciso esperar o quê? Um pullback. Feito esse pullback, aí você tem uma boa oportunidade de compra. Por isso que é importante mapear as ações que você tem que buscar para fazer esse pullback. Tranquilo? Então, vamos lá para o fechamento, vamos falar um pouquinho aí dos gráficos. E é isso, a explicação dessa alta é, mais uma vez, queda da curva de juros. Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui, né. O Bovespa vai fechando a semana aí com uma alta de 3,26%. Dia, no dia, né. Fez encerrando o dia praticamente estável, né. O volume nesse rompimento foi fraco, mas, cara, o fluxo, ele está comprador, né. Então, pode ser o volume fraco. O pessoal está tomando uma água aqui. Pode ter volume fraco. Ah, não sei o quê. Porque, cara, é compra, né. Acima de 115, é compra. O ponto é, tem um risco de retorno interessante? Não. O que você pretende fazer aqui, Rafael? Fazer parcial, né. Aqui é fazer parcial, né. Nas empresas, porque, o que que leva... Vamos ser assim, vamos fazer aqui, né. Esse movimento aqui do mercado, né. Comodities, né. Foi um movimento basicamente commodities. O setor doméstico não melhorou nada. Agora, pela primeira vez, desde 2021, né. Desde meados de 2021, que o setor doméstico ajudou nesse rally do mercado. Então, por isso que a gente tem que mudar um pouquinho a cabeça. Tranquilo? E aqui é o que eu falei. Estamos, estamos, estamos numa resistência importante, que é o 120 mil pontos. Que foi o ponto perdido aqui, né, no meados do ano passado. Aqui foi, pelo menos pra mim, né. Foi o stop de muita posição, que a gente vinha carregando. Desde aquele movimento de alta. A gente vinha carregando, carregando. A gente encerrou várias posições, estopou várias posições de 120 mil pontos. Acredito que, por conta disso, né. Aqui tem uma pressão, uma precipitação pra venda gigantesca. Porque tem muita gente pendurada aqui, né. Quando o mercado, quando o call era bolsa 150 mil pontos com a taxa de juros rasgando na cara. E a expectativa de inflação, né. Então, acredito que aqui tem muita gente pendurada e pode ter uma precipitação maior. E aí que eu falo de esperar um pullback nessa região dos 115 com a principal referência de suporte pra buscar uma nova oportunidade de compra. Assim como foi feito aqui na região dos 108, 110 mil pontos. Vamos falar dos papéis, né. Destaque de queda, como a gente vem comentando, como a gente comentou, né. A partir das commodities, em vista da derrocada do dólar, né. E aí, vale o mesmo lugar. Tá travado aqui, né. Correção natural, cara. Nada pra ser feito. Petrobras, encerrou a semana acima desse 31,80. Foi com uma grande margem percentual? Não, não foi. Mas encerrou, vamos colocar aqui, vamos lá, a mínima, qual que é a mínima? 31,51, vamos lá. 31,51, beleza. Então, encerrou acima desse 31,51, tá. Só que não conseguiu confirmar o rompimento da média móvel de 21. Então, é o seguinte, você quer comprar Petrobras? Compra superando 32,60, porque aí pelo menos vai se livrar dessa resistência intermediária e beleza. Por quê? Se voltar a negociar abaixo do 31 reais, a gente vai ter mais um topo descendente, tá. Então, só atenção a isso no caso de Petrobras, mas mostrando uma força contadora até que interessante. Aí, o Ziminas, destaque baixa. Aqui, né, fez o repique até a média móvel de 21, buscar a compra perto do 13,30, né. Dos bancos, Banco do Brasil, que é o que a gente tem compra aqui nos 33. Mesma situação, vem deixando diversos quindos de indefinição, não tem grande volume na compra, mas o fluxo é comprador. Então, é aguardar. Se o papel confirmar um quindio de reversão, faça uma parcial pequena, né, 20% da sua posição aí e carregar esse ativo tranquilamente, que tem múltiplo barato e gráfico muito bonito, tá. Destaque de alta para a Sambi. Olha, esse é um, esse foi um, uma recuperação que, pô, eu adoro Sambi, adoro, né. A gente, até, até marcado aqui, essa região aqui dos 26 reais. A gente comprou muitas vezes nessa região. Muitas, muitas. Essa virada aqui, ó, esse pivô de alta, enfim. E, voltou, né, próximo desse gap e o resultado não foi bom. Eu preferia ficar em Banco do Brasil, sinceramente, do que efetivamente comprar Santander, mas, olha, calou a boca, né. Calou a boca. Então, agora é o seguinte, né. O papel rasgou, agora é preciso esperar um pullback, né, voltando para as médias. Mas, sinceramente, que virada. Essa alta aqui de quantos por cento? De 9% no dia 9 de março foi o estopim desse movimento, nesse fundo duplo aqui. Bonito, bonito, mas não pegaria. Agora, a B3zinha, que deu o compra aqui, né, atingiu sua resistência. Tá lá. Só monitorar. Confirmou que é de reversão? Faça uma parcial. Tranquilo? Já coloca aí seu, já vai subindo seu preço, enfim, vai cercando o frango, beleza? Bom, das Bull Chips, esses são os destaques. Agora, vamos falar dos destaques de alta. Como, né? Resultado, com melhoras de margens e algo inesperado, né, e o papel disparou. Então, forte volume na compra, muita gente encerrando posição vendida. Isso aconteceu nos papéis, né, do setor de construção, no setor de varejo, né? Essa porrada, tem muita questão do short squeeze, da galera zerando as posições, né? E aqui, o que que a gente tem? O papel fazia muito tempo que não conseguia confirmar um fundo, né? Ao longo de 2020, 2021, só caindo, só caindo, sem confirmar fundo. E pela primeira vez, né, a gente tem a confirmação de um fundo, nessa, em R$2,00, com volume acima da média, né? E aí, o que fazer, né? Você vai comprar com o papel subindo 20%? Difícil, né? Difícil. Ah, ele pode continuar subindo? Ele pode, porque tem muita gente, tinha muita gente vendida, né? Então, pode ter ainda mais um short squeeze no ativo, né? Mas, graficamente falando, é difícil fazer uma compra amanhã, na segunda-feira, na abertura, depois o papel subir 20%. Mesma situação, é esperar um pullback. E aqui, melhor seria se o ativo estivesse em alta no semanal, né? Igual ao B3, que faz um pullback pequeno e aí você compra, tá? Mas, pela força compradora que a gente teve, um dos maiores, acho que é o maior volume na história do ativo, não, um dos maiores volumes nos últimos anos. Então, é esperar. Fez um pullbackzinho, compra, superando, né, a última máxima e tenta levar o ativo, tá? É a bandeira, né? Ele faz um mastro, congestiona, supera e você faz essa entrada, né? E leve, porque você está ainda contra a forte tendência de baixa e de curto prazo, mas temos um sinal muito sólido de reversão no curtíssimo prazo. Tranquilo? Nessa atuada, destaque de alta também, pra Edux, né, do setor, que conseguiu fechar acima dos R$18,00. Foi um movimento muito importante de recuperação, né? Conseguiu se consolidar acima dos R$18,00, que volta a ser o principal suporte e referência pra alguma possibilidade de compra. Azul conseguiu romper a média maior de R$21,00, não confirmou os caídos de reversão e em busca da média maior de R$72,00, né? Tá aqui em busca dessa média maior de R$72,00. E também, outro destaque do dia, aqui do Ibovespa Cirela. Esse é um papel, é... Também, é uma empresa... Eu prefiro o JHSF, mas sem dúvida nenhuma, né, essa alta, essa rasgada, né, na verdade, é necessário ficar esperto. Por quê? E ia dar uma olhada no resultado, né? Por quê? Se o papel voltar aqui pra esse R$16,50, R$16,00, tem um ponto de compra bem interessante. Então, esse, com certeza, é um dos papéis que entram, né, junto com lojas Renner, por exemplo, eles entram no radar de compra aí, em vista dessa reversão da curva de juros. E o do outro lado, né, a gente observou a queda do setor das commodities, né? Clabin, aqui, fica esperto nesse R$24,00, R$23,60,00 como oportunidade de compra. Suzano, já tinha sinalizado o topo, R$52,70, R$51,00, uma bela oportunidade também. JBS, né, a gente já vem falando aqui de operar a base inferior da congestão, então, ainda está um pouco longe do ponto, tá? E Marfrig, Marfrig está bem próximo do ponto. Então, fica ligado aqui, esse R$19,00 com R$18,70,00, pode ser uma oportunidade interessante, tá? E por falar disso, dólar, né? Não confirmou o caindo de reversão do diário, fechou a semana na mínima, né? No ano aí, já cai 18%, é isso? Caramba! Não tem pão de compra. Está no suporte importante, a mesma ideia, né? Cenário importante, diversas divergências, blá, 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 blá. Mas não confirma. Então, é venda, né? Inclusive, né, se você acompanhou lá o fechamento ontem, né, os comentários sobre o dólar, A gente falou, muito lote nesse 30, abriu, abertura do dia, 30, abriu aqui no 30, não conseguiu ficar acima da abertura, meu querido, era a venda, não conseguiu ficar acima do 30, era a venda, né, virando venda, show de bola. Foi uma bela, hoje amanhã, né, essa venda abaixo do 30, deu pra aproveitar bastante aí o movimento. Tranquilo? Então, dólar segue sem qualquer tipo de sinal de compra. Tranquilo? E aí, né, a gente tem o DI, só pra gente fechar, o DI, o projetado pra 23, indo pra faixa de 12, né, 12. Eu preciso dar uma, eu vou, esse vai ser um estudo pro final de semana, entender projeção do mercado pra Selic em 2023, porque mudou, vai mudar bastante, né. E, provavelmente, as projeções vão estar muito viesadas, né, de que o Banco Central vai estar na Disney, né. Então, isso vai ser um trabalho bem complicado pra ser feito, mas é preciso ser feito, afinal de contas, estamos num processo de reversão de tendência, da curva de juros, e aí esperar quando a inflação, e aí o cenário perfeito pra mudar de ideia, a oportunidade já foi pro buraco, né. Aproveitar agora que, mesmo com a forte alta, né, por exemplo, Magazine Luiza, mesmo com a forte alta no, até na semana, né, ou no mês, o preço, ó, 2020, pra pra Cirela, onde tá, níveis de 2020, então, diversos papéis ainda estão em níveis depreciados, com múltiplos interessantes, então, não há o fim do mundo, né, é só o ponto de que comprar agora, na forte alta, contra a tendência, é muito difícil. É só esperar um pullback, o preço ainda está interessante. Tranquilo? Então é isso, pessoal, espero vocês pra falar um pouco mais das ações, em especial, falando do setor educacional, agora, às 6 horas da tarde, aqui no canal do Põe no Bolso, no fechamento ao vivo. Tranquilo? Grande abraço, e até daqui a pouco.